Design atemporal que une charme e delicadeza, linhas marcantes e de personalidade, alto padrão e elegância para todos os ambientes. Há quase 30 anos elaborando móveis de altíssima qualidade, a Sierra traduz o perfeito equilíbrio entre beleza e funcionalidade, transformando espaços em ambientes incríveis. E hoje nós comemoramos a inauguração da loja Sierra Móveis aqui em Londrina, juntamente com os anfitriões, empresários, a equipe Sierra, clientes e amigos. Um coquetel, uma noite para lá de Badalada. Vamos acompanhar com as imagens de Volney Bonifácio. Uma noite concorrida, recebendo muita gente. Deus parabéns e que Deus continue abençoando muito a vida de você. Amém. Mais um empreendimento que nós estamos entregando à Londrina, a cidade de nosso coração. E essa parceria com os especificadores, com os arquitetos, com o designer, com os decoradores. Então eu acho que está sendo muito prazeroso para a gente fazer esse trabalho. Olha, a Sierra já tem uma história linda aqui em Londrina, são 15 anos, né? E assim, o trabalho que é feito é maravilhoso, é um trabalho minucioso, utilizando materiais de primeira qualidade. A fábrica vai fazer 30 anos no próximo ano. E Londrina merece, né? Agora a gente está inaugurando uma loja repaginada dentro do novo conceito Sierra, trazendo uma combinação muito bacana dos ícones mais clássicos da Sierra, com móveis mais contemporâneos, mais modernos, com design. Então tudo isso fez com que a marca crescesse muito e chegasse a um conceito muito bacana. A Sierra já nos trouxe, todos esses anos, a beleza, o design, né? E agora na nova direção, com o Sr. João e a Dona Rita, a gente está super feliz, porque eles são um casal fantástico e essa marca fantástica também, né? Com todo esse design, com todo esse arrojo, com toda essa beleza. Então estamos encantados com a loja. Vocês fazem história com a história da nossa cidade. Aliás, existe um mix aí e o quanto vocês são queridos empresários sólidos aqui em Londrina e região. É um momento gostoso. A gente percebe que, assim como nós recebemos, gostamos de ser anfitriões, né? Receber bem as pessoas, a gente, elas respondem ao nosso convite, né? Com amor, com carinho, com alegria, né? E vai contagiando e cria essa atmosfera, esse ambiente que a gente tem nesta noite. A Sierra está reestreiando em Londrina, né? E é um momento muito marcante, porque ela vem com um novo conceito, sobre nova gestão, né? E trazendo um pouquinho da nossa experiência no mercado de luxo em Londrina, né? No mercado de alto padrão. Trazendo esse design maravilhoso, sofisticado, né? Elegante, que é a característica principal da marca Sierra. Ai, a loja está maravilhosa, né, Julie? Além de produtos, assim, que, né, de qualidades incontestáveis, né? Tem design, tem muito bom gosto aqui reunido. A Sierra, a gente sempre fala que ela passa por todos os segmentos, onde aparece um clássico, um moderno e um atual. Hoje apresentamos a coleção Cosmopolita, que é um produto diferenciado. E pelo nosso estudo de mercado, acreditamos que os profissionais vão estar muito bem servidos. Os arquitetos e os designers decoradores da região. Será um grande sucesso na cidade. Assim como tem sido em outras cidades do Paraná, a marca vem com toda a força novamente. A loja está mais dinâmica, bem mais moderna. Aquele espírito acolhedor. E agora ainda mais com uma área externa. Que isso foi uma grande novidade para mim. Nota 10. Estamos com inovações, com os novos proprietários, que são pessoas encantadoras. Também já no mercado. Então a expectativa da gente é de continuar um trabalho que já tem sido feito com muito carinho, né? Estamos aí com os nossos parceiros, os profissionais, clientes, os nossos colaboradores. Está uma loja extremamente aconchegante. E com certeza eu vou estar presente aqui nesse espaço. Que a gente já vem, conhece o produto. Está com uma cara nova, que eu estou encantada, né? Um design diferente. Já tenho produtos especificados, inclusive. Nós já estávamos esperando aqui abrir a loja. Então parabéns, sucesso para vocês. E vamos estar juntos mais aqui nessa loja. É sempre um frescor, né? Você dá uma repaginada, uma novidade. O pessoal, o grupo, o João Nelson, a Marjorie, né? Foi ótimo eles terem ficado com a marca. O pessoal ficou aqui, a gente sempre foi muito bem atendido por eles. E a variedade de peças está muito interessante. Os móveis do jardim. A gente está feliz que a loja continue. E assim, com toda essa alegria. A gente teve a melhor impressão aqui. A loja está repaginada. Com uma cara renovada, né? Um sentido novo de peças. E a surpresa foi ótima. Acho que tudo mais um sucesso. E agora eu quero apresentar para você quem é que fez a curadoria de todos os móveis, inclusive assinando todos os ambientes. Espaços que se tornam ambientes singulares. Você está acompanhando do início, desde o iniciozinho, aquela primeira ideia, até agora. Até agora, até assim, determinar qual vai ser o tamanho da loja, o limite da loja. Ampliação de área de garden, que antes não tinha na loja, ficou bem legal. E é um ponto bem forte da Sierra, que são os móveis de varanda, né? Então criou-se uma área bem interessante ali do lado de fora, com a exposição desses móveis. Está bem bonito de ver. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho